Acorda amor Olha no relógio Já são oito horas da manhã O sol ilumina o nosso quarto Se lembra amor Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário Eu te liguei Pra dizer que o dia começou O dia que eu esperava O dia que você sonhou O dia em que a gente se casou O dia em que a gente se casou Parabéns pra você Parabéns pra nós dois As lutas vêm, as lutas vão E prevalece o nosso amor Mais um ano agora Escrevendo na história E assim será Eu e você Minha metade, minha vida Meu bem querer Acorda amor Olha no relógio Já são oito horas da manhã O sol ilumina o nosso quarto Se lembra amor Se lembra amor Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário Eu te liguei Pra dizer que o dia começou O dia que eu esperava O dia que você sonhou O dia em que a gente se casou O dia em que a gente se casou Parabéns pra você Parabéns pra nós dois As lutas vêm, as lutas vão E prevalece o nosso amor Mais um ano agora Escrevendo na história E assim será Eu e você Minha metade, minha vida Meu bem querer Nossa história vai Inspirar poetas E a cada ano que passar O nosso amor vai aumentar As águas não afogarão O vento não pode levar O que Deus uniu O homem não pode separar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois As lutas vêm, as lutas vão E prevalece o nosso amor Mais um ano agora Escrevendo na história E assim será Eu e você Minha metade, minha vida Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer